Oi gente, tudo bem? Começando mais um Cândido da Semana. Bom, primeiro vamos revisar as palavras que a gente viu na semana passada, todas elas com o Cândido de B. A primeira palavra foi BUBUM. A segunda palavra foi BUCHO. A terceira palavra foi DEMBU. E a última e quarta palavra foi BUKA. E é justamente esse K do BUKA que vai ser o tema da aula de hoje. Bom, esse K tem esse Cândido aqui, esse Cândido tem várias leituras. Uma delas é o K em BUKA. Mas a primeira palavra de hoje é só esse Cândido aqui com a leitura de SHITA. SHITA 2. SHITA. SHITA. Que quer dizer para baixo. SHITA. Ou embaixo de alguma coisa, né? SHITA. A segunda palavra de hoje é essa daqui. HETA. HETA. Nessa palavra o KANJI tem a leitura de HETA. HETA. Bom, o TÁ a gente já viu como T, né? O TÁ como T. Quando a gente fez a aula falando sobre mão, a gente viu esse KANJI. Aqui ele tá com a leitura de TÁ e HETA. Então vamos supor assim, é para baixo, mão. Ou seja, é uma mão que não é muito boa, não. Ou seja, desprovido de alguma habilidade. Ou seja, se você não é muito bom cantando, você é UTA-GA-HETA. Se você não é muito bom jogando futebol, SAKA-GA-HETA. E assim por diante, você coloca o que você não é muito bom, não é muito habilidoso-GA-HETA-DESU. HETA-DESU. RIO-RI-GA. HETA-DESU. Não é muito bom na cozinha. E assim por diante, HETA. A terceira palavra de hoje é essa daqui. GE-JUN. GE-JUN. Mais uma leitura diferente para esse KANJI. Agora ele vem com a leitura de GE. GE-JUN. GE-JUN. Ou seja, o JU, ele tem uma... Uma das significados do JU. GE-JUN seria o período de 10 dias. Eu tô com a Helena aqui. O período de 10 dias. Ou seja, e o GE, que é pra baixo, como a gente tá vendo. Então assim, pra baixo 10 dias. Se você pensar no mês inteiro, né? 10 dias, 10 dias, 10 dias, 10 dias. O último, que seria pra baixo, né? Seria o GE-JUN. Ou seja, o que eu tô querendo dizer? São os 10 últimos dias do mês. Seria o final do mês. Então quando alguém fala assim, a tal coisa vai acontecer, no tal mês, GE-JUN. Ou seja, tal mês, no final daquele mês. Então, GE-JUN, quando vocês ouvirem a palavra GE-JUN, significa os 10 últimos dias do mês. Ou seja, o final do mês. GE-JUN. E a quarta e última palavra de hoje é essa daqui. SHITA-GI. SHITA-GI. SHITA, como a gente tá vendo, é pra baixo ou em baixo. E GE é o kanji de vestir. Ou seja, é tudo que você veste por baixo da sua roupa. Então, ou seja, as roupas íntimas. Ou então, aquelas camisolas, que chamam, né? Kamisouro. Que são aquelas blusas que você usa por baixo da sua blusa, depois a blusa por cima. Seria o SHITA-GI. SHITA-GI. É, então, o kanji de baixo com o kanji de vestimento que você usa por baixo da sua roupa. SHITA-GI. Revisando as palavras de hoje. Então, a primeira foi SHITA. 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 A segunda, HETA. HETA. É aquela mãozinha que não é muito habilidosa, né? A terceira palavra de hoje. GEJUN. GEJUN. Então, os dez últimos dias dos meses. E por último, a gente falou de SHITA-GI. SHITA-GI. O que você veste por baixo da sua roupa. Bom, gente. Foram essas as palavras dessa semana. Semana que vem a gente vem com palavras novas. Se você gostou, deixe o seu like. E até a próxima. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.